Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da EdCursos e na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar os componentes de data e hora. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também já se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Nas aulas anteriores, nós criamos esses componentes aqui. A gente aprendeu então a usar o RadioButton, que é esse componente de seleção. Um componente para usar as senhas, o checkbox, as caixas de texto e o text de área. E nessa aula, nós vamos aprender a utilizar esses componentes aqui, que são os componentes de data e o componente de hora. Para fazer isso, eu já estou aqui com o Visual Studio Code aberto e esse é o arquivo que a gente está criando. Aqui, como você pode ver, a gente tem o FieldSet com o RadioButton, que é esse último que a gente criou aqui. A gente ocupa seis colunas, que é a metade da tela. Então, eu vou vir aqui logo abaixo do fechamento dessa div, vou adicionar mais uma div. Essa div vai ter a classe call, tracinho 6, ou seja, ela vai ocupar a outra metade da tela. E quando for uma tela pequena, call, tracinho S, ela vai ocupar a largura inteira, que é de 12 colunas. E dentro dessa div, eu vou adicionar mais um FieldSet. Para adicionar o título, a gente usa o componente legente e o título dele vai ser data e hora. Se eu voltar aqui a atualizar, perceba então que já apareceu o nosso FieldSet, ocupando aqui seis colunas, que é a metade da largura da tela. E agora dentro dele, a gente vai adicionar esses componentes aqui. Como você pode perceber, esse nosso FieldSet, ele está dividido em três colunas. Para fazer isso, aqui dentro dele, eu vou adicionar primeiro uma div. Essa div vai ter a class row, que vai representar uma linha. Dentro dela, eu vou adicionar mais uma div, que vai ter a classe call, tracinho 4. Ou seja, é um terço da largura total dessa linha. Quando for uma tela pequena, com o tracinho S, aí eu quero que ela ocupe a largura total, que são as 12 colunas. E é aqui dentro dessa div que a gente vai adicionar então o componente de data. Olhando aqui no exemplo, a primeira coisa que a gente tem é a label. Então eu vou inserir aqui o elemento label. A propriedade for dele, eu ainda vou deixar vazia. E o texto vai ser data dois pontos. Logo abaixo, eu vou inserir um input, só que o type dele vai ser date. Eu também preciso inserir um id para esse elemento. Eu vou chamar de txt data. E já vou configurar o name dele também. O name vai ser data. E o id desse elemento, eu tenho que colocar na propriedade for da label, para que a label fique ligada ao meu input. Voltando aqui no nosso exemplo e atualizando, perceba então que a gente já tem a label. E aqui do lado, o componente de data. Quando eu clico nele, já aparece esse calendáriozinho aqui para a gente selecionar a data. Eu vou só colocar as classes CSS, para que o nosso componente fique igual a esse aqui do exemplo. Então voltando aqui, todas as labels, a gente está colocando a classe rótulo. E todos os inputs, a gente está colocando a classe caixa tracinho texto. Voltando aqui e atualizando, perceba que agora está configurado igual as outras caixas de texto. E clicando nela, o calendário continua sendo exibido corretamente, para que o usuário possa vir aqui e selecionar uma data. Nesse input de data, a gente pode usar a maioria das propriedades que a gente usa no input do tipo text, que é o input normal. Como por exemplo, a propriedade read only. Essa propriedade vai deixar o campo como somente leitura. Perceba que agora quando eu clico, ele não exibe mais o calendário. Quando eu tento digitar alguma coisa, ele também não deixa digitar. Ele também tem a propriedade disable. A propriedade disable também desabilita o uso desse componente. Perceba que ela não deixa nem eu selecionar o texto. A diferença do read only para o disable, é que o read only não vai permitir que o usuário edite o conteúdo desse campo. Já o disable vai desabilitar o uso e não vai enviar o valor que está nesse campo para o servidor, quando a gente submeter esse formulário. Então o disable desabilita completamente. Eu vou tirar aqui o disable também. E aqui no input de data, a gente tem algumas propriedades como a propriedade min, onde a gente pode informar a data mínima permitida nesse campo. Imagine que o mínimo vai ser dia 10 do 10 de 2020. Então eu posso colocar aqui primeiro 2020. Depois do ano, a gente tem que colocar o mês. Colocar o mês 10. E depois do mês, a gente coloca o tracinho e o dia. Colocar dia 10 também. Voltando aqui, atualizando. Agora quando eu clico no campo, eu vou tentar colocar o dia 9 do 10 de 2020. Então eu vou voltar aqui. Perceba que do dia 9 para trás, já está bloqueado. Ele não permite que eu clique nesses dias. Se eu tentar colocar aqui 5 do 10 de 2020, ele permite. Mas perceba que ele deixa vermelho, indicando que está errado. Então com a propriedade min, você pode aí configurar a data mínima permitida nesse campo. E a gente tem também a propriedade max, que é para você informar a data máxima permitida nesse campo. Vamos dizer que a data máxima vai ser o ano 2020, o mês 12, dia 30. Se eu voltar aqui e atualizar, eu vou tentar pegar dia 31 do 12. Perceba que já está bloqueado. E todos os dias para frente, estão bloqueados também. Então com essas duas propriedades, você vai poder configurar o intervalo de dias, que é permitido nesse campo. Esse input também tem a propriedade required, que é para informar que ele é de preenchimento obrigatório. E tem também a propriedade autofocus, que é usada quando você quer que ele receba o foco, assim que a página é carregada. Mas essa aqui eu não vou usar por enquanto. Agora a gente vai ver esse segundo campo aqui, que é o campo para hora. Então logo aqui abaixo dessa div, eu vou adicionar mais uma div. Ela também vai ter a classe call, tracinho 4, que ela vai ocupar mais um terço da largura total da linha. E quando for uma tela pequena, com o tracinho S, aí ela vai ocupar a largura inteira. Então eu coloco aqui 12. Tem uma label também. O texto dessa label vai ser hora, dois pontos. Aqui embaixo eu adiciono um input, e o type desse input vai ser time. Também precisa de um id, eu vou chamar de txt hora. Esse id eu preciso colocar na propriedade for da label. Tem também a propriedade name, onde eu vou escrever hora. Já vou configurar aqui a propriedade class, deixando caixa, tracinho, texto. E a classe da label, eu também já vou deixar correta. Vai ser a classe rótulo. Relembrando que essas duas classes, a gente criou em aulas anteriores, onde a gente aprendeu a estilizar as caixas de texto. Voltando aqui e atualizando, perceba que a gente já tem aqui, o campo para inserir a hora. Esses campos de data e de hora, eles trabalham de um jeito um pouco diferente, dependendo do navegador. Por exemplo, aqui no Firefox, perceba que ele apenas colocou uma máscara para que eu não digite nada errado. Por exemplo, se eu tentar colocar 50 horas, ele já não deixa. Então o máximo é 23. Se eu coloco aqui 24, já não deixa também. Ele coloca 23 e 59. Aí ele já permite. Então ele faz essa validação na hora. Mas abrindo esse mesmo exemplo aqui no Chrome, perceba que o calendário já é um pouco diferente, e o campo de hora exibe clicando nesse botãozinho as horas para você selecionar. Então, depende do navegador, o componente vai funcionar do jeito um pouco diferente. Agora a gente vai inserir esse último componente aqui, que é para data e para hora. Então logo aqui abaixo eu vou adicionar mais uma div. Ela vai ter a classe call, tracinho 4, e quando for uma tela pequena, call, tracinho S, vai ocupar 12 colunas. Aqui dentro eu já vou inserir a label. Essa label vai ter o texto data e hora. Aqui embaixo dela eu vou inserir um input. E nesse input o usuário vai informar a data e a hora juntos. O tipo dele vai ser date, time, tracinho, local. Ela vai ter um id, vai ser txt, data, hora. Esse id eu já vou colocar na propriedade for da label. Esse campo também tem um name, vai ser data e hora. E eu também vou configurar as classes dele. O input tem a classe caixa, tracinho, texto. E a label tem a classe rótulo. Voltando aqui no Firefox e atualizando, perceba que o campo data e hora parece ser um input comum. Ele permite digitar qualquer coisa, qualquer número, qualquer letra, não tem nenhuma máscara e nem aparece o calendário, nem a opção de marcar a data e a hora. Isso porque esse componente não está funcionando corretamente no Firefox. Já se eu vir aqui no Chrome e atualizar, perceba que aqui no Chrome ele já está funcionando corretamente. Se eu clico nesse botão aqui, primeiro ele mostra o calendário para eu selecionar a data, e logo ao lado ele mostra aqui o relógio para eu selecionar a hora. Então no Chrome esse campo já está funcionando corretamente. Já no Firefox é um exemplo de um campo que ainda não funciona corretamente. Então quando você for criar os seus formulários, é importante você testar em vários navegadores para ver quais componentes funcionam melhor. E assim a gente conclui então a aula de hoje. Nessa aula você aprendeu a utilizar o componente de data com as suas propriedades, o componente de hora também com algumas das suas propriedades, e um componente de data e hora, que funciona corretamente no navegador e no outro talvez não funcione tão bem. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também já se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. E até a próxima!